Música Sou tudo eles que quero te amar Toda noite Sou tudo o deserto do sara Nunca me faz Minha linda do culto Sou tudo a viragem Sou tudo eles que quero te amar Toda noite Tenda por sonho Eu só quero Tenho sempre você A dança do ventre Pra dar mais pra ser Puxa Eu não quero medir Eu não quero Só pra te provar Eu sou tudo a risca Vai galera, me faz Eu quero me faz Eu te amo Eu te quero Eu quero calor Eu não quero Eu te amo Música Hoje não tem loja, me deixe mudar Meu americano faz por mim O cabelo na lua, pele de seda Como eu sou gostosa de me dar Grito-língua, mulher, um outro dia no ar Não terão que ver de qualquer um de confeta Grito-língua, mulher, um outro dia no ar Minha vida inteira eu quero 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 Música 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 Quantas vezes me notou Seu braço, seu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes tive ataques de paixão E me preparou Mas foi tudo em vão Quem sabe? Ah, maridos e esposas não São diferentes de um casal de namorados Pois o teu amor sempre estoque De suas mãos a seguir minha paixão Quantas vezes eu me lembro De você De suas mãos a seguir minha paixão Que tento te encontrar Mas eles me dizem que não vou dizer Preciso de um calor que eu vou enlouquecer Se você chegar seria do que eu vou enlouquecer Só que eu vou enlouquecer E que eu vou enlouquecer E que eu vou enlouquecer Quando você chegar e fizer a flor Com a minha luz E que eu vou enlouquecer Que eu vou enlouquecer Amém.